Em caso de chuva forte, o alerta é para o risco do Rio São João que corta a cidade transbordar. Nós recebemos a água da barragem do Benfica e adjacentes de cidades vizinhas. E elas cortam completamente o Taúra. E também as chuvas localizadas que estão vindo de formas intensas e severas na nossa região. A população que mora às margens do Rio, principalmente no bairro São Judas, é uma das mais afetadas. Nesse momento da alerta, dessa intensa chuva que vai cair, localizada, nós saímos em alerta da equipe da Defesa Civil, de casa em casa, pedindo as pessoas para levantarem os móveis, para deixarem suas residências, minimizando o prejuízo material e salvando vidas. De acordo com a Defesa Civil, atualmente cerca de 700 pessoas estão desalojadas em consequência das chuvas em Itaúna. Três casas estão condenadas com risco iminente de desabamento. Duas delas ficam no bairro Morro do Sol. No dia 11 de janeiro, o barranco cedeu e parte desta casa desabou. O morador tinha deixado o imóvel um dia antes, depois do alerta da Defesa Civil. Ana Célia mora perto dos imóveis e está apreensiva, já que existe previsão de mais chuva para os próximos dias. Rasa um duro, sabe? A gente fica com medo de descer, entendeu? Tudo ali. Mas fazer o quê? Depois de não ter para onde ir. Muita resistência às vezes das pessoas em saírem de casa, mas não é para menos, né? Porque deixar a casa e saber que ela pode ser inundada e não voltar mais, isso realmente é muito dolorido. Tanto para eles saírem, quanto para a Defesa Civil solicitar ou emitir uma notificação de risco que eles têm que sair de casa. Depois de interditar um imóvel, a Defesa Civil emite esta notificação de risco. Quando elas não atendem a notificação, a solicitação da Defesa Civil, elas mesmas estão assumindo o risco, porque nós colocamos sim, que ali existe o risco de morte da própria pessoa e de terceiros. A previsão é de mais chuva até o fim de semana. A Defesa Civil faz um alerta, principalmente para os moradores ribeirinhos. Que já deixem suas exigências e procurem casos de familiares, lugares seguros. Levantem os móveis e retirem os carros, né? E as pessoas que foram retiradas por motivo de questão de segurança estrutural de alguma residência, que não retornem antes de uma avaliação de um engenheiro, de um profissional habilitado. Então, vamos... Obrigado.